As pessoas estão procurando mais qualidade de vida, né? Então, acho que bike relaciona tudo isso. Bem, mais ou menos com oito anos de idade, eu ganhei uma bicicleta, minha mãe que me deu. E foi engraçado que, quinze dias depois, ela foi roubada. Mas, de lá pra cá, nunca parei mais de pedalar. Cara, trabalhei há 25 anos como eletrotécnico, em indústrias, e abri mão disso aí tudo, pra cuidar do ramo de bike, que é algo que me sustenta. Então, vim pra escola pra me qualificar mais, pra entender mais o ramo de bicicleta e levar mais qualidade pra minha cidade. Eu fui criado praticamente sem pai e tive um pai que me criou, na verdade, né? Que foi esse que me deu a bike junto com minha mãe. Mas minha mãe é extraordinária. Mãe, só tem uma no mundo. Minha mãe me incentivou demais a tudo que eu tô fazendo. Minha mãe sempre apostou em mim. Minha esposa sempre apostou em mim. Meu filho. Todo mundo sempre aposta. Quando a gente vai medir alguma coisa, então eles sempre me apoiaram. Cara, a gente se diverte muito, né? Porque a gente trabalha com o que gosta. Hoje eu vou dizer que eu faço curto de bicicleta, curto de bike. E eu amo o que eu faço hoje. Vou amar mais ainda saindo daqui. Mas a minha relação com meu filho é algo extraordinário. Eu sempre criei ele desde pequeno e agora vou levar uma experiência pra ele sobrenatural. Eu sou pai de três filhos homens. Todos três pedalam, todos três rodam de bike, de velotró. E bike une isso aí, na verdade. Meu filho, ele é apaixonado também por bicicleta. O meu de cinco anos também é apaixonado por bike também. E o de três anos também é apaixonado por bike também. Então todo mundo trabalha comigo lá na oficina. Então isso é bom demais. É engraçado, porque eu já até falei pra ele já que a gente tava fazendo tudo errado. E hoje, é engraçado dizer isso, mas poxa, só vindo pra escola pra entender, cara. Eu saio daqui hoje, da escola Parquetu, com uma ideia totalmente diferente de cinco anos atrás. Hoje, bike é algo que traz saúde, traz conforto. Então a escola me proporcionou algo extraordinário. No ano que vem, eu quero trazer minha família inteira. Mas o garoto vai estar aqui. Com certeza ele vai contar essa história aqui. E não adianta nem ensinar ele lá. Não adianta nem ensinar ele lá. Ele tem que vir pra escola pra ele entender o que é o mundo de bike, o que é qualidade de bicicleta, o que é qualidade de ferramenta e o que é procedimentos.